Quem foi que disse, no mundo tereza aflições, mas tem de bom ânimo e eu venci o mundo? É aquele Jesus Cristo, o grande salvador, o cara que enfrentou inúmeras batalhas. Ô gente, batalha da tristeza, da decepção, da traição de Judas, da negação, a batalha da ingratidão das pessoas que não tinham interesse em caminhar e pedir ajuda de estar com Jesus. Batalha emocional, espiritual, psicológica. E aí Jesus no Getsemane chama-se prensa das oliveiras, onde a oliveira era prensada e chegava ao ponto, o primeiro azeite que saía, o azeite extra virgem. Aí depois quando amassa com os caroços, a gente tinha uma moeda que triturava tudo e ali Jesus foi triturado. Ali foi um lugar de batalha, onde Jesus lutou ali contra o inimigo, se desistiria da cruz ou não. Mas Jesus venceu a batalha e ele pode ajudar você a vencer todas as suas batalhas. Quais são as suas batalhas? A sua batalha ela é pessoal, é contra você, é contra o seu medo, é contra a sua insegurança? Confie que você não está sozinho, Jesus está contigo nas batalhas da vida.